Fala rapaziada, BN na área e nesse vídeo galera, eu quero trazer para vocês aí um ponto importante da nossa live A gente faz live aqui todo dia pela manhã, sempre às 8, então você pode participar com a gente Mandando sua mensagem, interagindo comigo com outros torcedores Falamos muito sobre isso aqui, hora da virada de chave, esquecer problemas, esquecer As mudanças do Bruno Laje, focar no resultado, focar no Atlético Mineiro e garantir mais uma vitória A gente sabe que vai ser um jogo difícil, o Atlético vem de 3 vitórias em 5 jogos Estádio novo, gramado ruim, então são vários pontos que podem trazer dificuldades ao Botafogo Mas nós temos um time cascudo o suficiente para chegar lá e arrancar os 3 pontos Mas nesse vídeo de agora, eu quero trazer para vocês um ponto importante Que foi a matéria que saiu no Esporte Espetacular, falando sobre o scout do Botafogo Um tema que a gente sempre está aqui elogiando, sempre exaltando o trabalho do scout Que montou esse time sem muito alarde, sem fechar aeroporto e tudo mais E hoje é o líder absoluto do campeonato Então eu achei bacana a gente trazer, pontuar Então nós fizemos aqui uma capa do Mazuco falando um pouco sobre Programa de estrincha como funciona o departamento de informação do Botafogo E revela bastidores e algumas contratações Então vou trazer aqui o vídeo, vamos dar uma analisada Depois eu vou dar a minha opinião sobre o scout, sobre o time Sobre essa montagem do elenco e a permanência também desse time, tá ok? Então vamos lá, vamos pegar aqui o vídeo Vou ser para que, é um vídeo que tem direitos autorais Outros canais vêm fazendo, não vem acontecendo nada Vamos torcer que não aconteça aqui também No bom português a gente sempre falou dos olheiros Aqueles profissionais responsáveis por encontrar os talentos escondidos no futebol, né? E hoje muitos clubes têm um departamento de inteligência cheio de scouts E o futebol moderno, ó, desse jeito aí, todo mundo tem que acompanhar, né? Um desses clubes é o Botafogo, líder isolado do Brasileirão Depois de fazer simplesmente o melhor primeiro turno da história da competição Muito por causa do trabalho deles, os scouts A tradição que enche o torcedor do Botafogo de orgulho se mantém intacta Mas para se recuperar de fases difíceis nas últimas décadas O clube de 119 anos se reinventou Acho que para ser bem sucedido nesse ano e nos próximos É preciso fazer mapeamento global de possíveis jogadores disponíveis Percebi que clubes do exterior têm mais informações sobre atletas brasileiros Do que os próprios clubes brasileiros Há um ano e meio, o futebol do Botafogo virou SAF Sociedade Anônima do Futebol O americano John Textor injetou dinheiro Melhorou a estrutura e estabeleceu diretrizes Uma delas Formar uma base de dados robusta sobre jogadores do Brasil e do exterior Sempre foi uma premissa do John Para a gente criar um sistema que funcionasse bem Que fosse eficiente No sentido de buscar prospecção Jogadores que pudessem atender ao clube na sequência A necessidade imediata que nós tínhamos De montar uma equipe para a primeira divisão do ano passado Tudo passa por esses olhos Alessandro Brito foi o escolhido para liderar o processo de construção do time Como o Red Scout, o chefe do departamento de informação do Botafogo A gente tira a ideia de fazer um centro, um departamento de inteligência E colocamos a ideia de fazer um departamento de informação E claro, como produto final, a informação chega dentro de campo O trabalho não se limita ao escritório Alessandro vai aos treinamentos, viaja com o time E participa das palestras da comissão técnica E assim eu consigo entender a cabeça do treinador Consigo entender o perfil do grupo E passar isso para os nossos departamentos Então tudo isso aí também nos fortalece na tomada de decisão Para trazer o atleta O zagueiro Felipe Sampaio foi o primeiro reforço da era Textor Em março do ano passado Outros 10 jogadores chegaram naquele momento Num investimento total de 65 milhões de reais A primeira janela em si foi mais em cima da oportunidade Daquilo que a gente conseguia realmente fazer Para que a gente tivesse um respiro para a segunda janela E pudesse também apresentar qual seria a minha ideia A ideia do departamento Essa segunda janela foi a que levou ao Botafogo Vários destaques do time atual Líder do Brasileirão Com nomes que até então não eram muito conhecidos pela torcida E foram encontrados através dos dados Que a equipe de scout levantou Então a gente começou a cobrir mais campeonatos E mais regiões E conseguimos ir atrás de oportunidades E na segunda janela a gente queria Além de elevar o nível Queria também não criar esse impacto financeiro para dentro do clube Dos 65 milhões da primeira vez O investimento diminuiu Passou para 8 milhões de reais Outros 10 jogadores chegaram para reforçar o time Nós precisávamos de um atacante Num perfil muito específico Era um atacante de boa estatura De força, de boa mobilidade Que segurasse bem a bola Que tivesse boa finalização A necessidade levou à procura E dentro desses processos De buscar e fuçar E entender as ligas que estavam acontecendo Até o nome considerado o ideal Aparecer Tiquinho Soares É sempre ele O Tiquinho que está lá na Grécia Foi o Tiquinho que era do Porto Vamos lá sentar aqui para ver E aí a gente foi a fundo E falou, esse é o cara Que realmente pode fazer a diferença Dito e feito Além de Tiquinho O grande destaque do Brasileirão Chegaram os titulares Marçal, Eduardo, Adrielson e Lucas Perri Para não gastar tanto Eles ficam de olho nas oportunidades Que cheguem sem custos para o clube O Eduardo Poucas pessoas o conheciam O empresário dele nos liga E fala que o salário dele estava atrasado Ele poderia sair livre Ficamos rezando Para não pagar Para não ser depositado E realmente não foi E ele veio livre para nós Com o goleiro Lucas Perri O longo tempo de acompanhamento Foi determinante Ele era do Náutico Que acabou rebaixado para a Série C A gente fala muito de fazer um tracking Dos atletas Ou seja, acompanhar os atletas Que a gente monitora Durante suas carreiras Entender onde é que ele está O que ele pode fazer E aproveitar aquele momento certo Do atleta que a gente quer Para chegar no momento De trazê-lo para cá Linda defesa do Lucas Perri Nós conseguimos Através de pesquisas E através também de uma ferramenta Buscar contratos dos atletas Buscar situações de sessão de empréstimo Então a gente consegue ter um controle Do externo também Foi o caso da contratação de Marlon Freitas Primeiro reforço de 2023 Há seis meses Do fim do vínculo do volante Com o Atlético Goianiense O Botafogo assinou um pré-contrato Com o jogador Nesse ano o Botafogo Voltou a aumentar o investimento Foram quase 38 milhões de reais Em reforços E o que se viu Foi um movimento diferente O clube buscou jovens De outros países sul-americanos Uma tentativa de repetir o acerto Com o Matias Segovia São atletas que a gente entende Que tem total potencial De assumir funções Mais importantes na equipe Ao longo do processo Quando Alessandro colocou os olhos Em Segovinha pela primeira vez O meia paraguaio era uma criança De 11 anos Quase uma década depois Estão juntos no Botafogo O talento que chamou a atenção Do analista Vingou E na verdade dá pra dizer Que os dois vingaram Definitivamente Um caso de sucesso A palavrinha aqui Scout Tá na moda No bom português Então é isso né Veio pra ver É um trabalho do Scout É um trabalho diário Um trabalho sério Um trabalho De planejamento E não é nada por acaso Ninguém consegue sucesso Com sorte Não A gente consegue sucesso Com trabalho Então o time do Botafogo Hoje que é o líder absoluto Do campeonato É um time montado Pela equipe de Scout Que fez um trabalho Pra que o clube Conseguisse boas peças Que essas peças Encaixassem com a outra E o Botafogo Não gastasse tanto Então o Botafogo Fez sim Muito investimento Se não fosse a SAF Não teríamos condições De fazer isso E mesmo assim Gastamos pouco Pouco E o pouco que veio Todo mundo hoje Sendo valorizado Um ponto Que assim Que dá pra gente Pegar como Que eu sempre cito Nas lives É o caso Tiquinho Soares Que o John Tex Tá ali falando Ao telefone Quando ele deu Aquela primeira entrevista Sentado no Lone Ele falou Que o processo Do Botafogo Seria esse Mesclar jovens Talentos Que a gente vê hoje Chegando o Segovinha Chegando o Nel Matheus Chegando o Diego Hernandes O Valentim Adamo Que era mapear Essa molecada No cenário Do futebol Brasil e Sul-Americano E mesclar Com jogadores Que saíram daqui Do futebol brasileiro Sem ter conhecimento Foram pra fora Conquistaram O seu espaço Tinha lenha pra queimar E pegar aquele cara Que caso Tiquinho Que quisesse Voltar ao futebol brasileiro E fazer história Então eu acho Que é um caso De sucesso É o Tiquinho Realmente E tu vê Que é a ponta Da matéria Então Parabéns ao Scout Parabéns aí Pelo Botafogo E torcer Pra que a gente Continue cada vez Mais forte O Botafogo tem aqui Pode inclusive Em 2024 Gastar até 85 milhões Só com as renovações De fim de temporada De 2023 Além de novos Reforços Ou seja Então temos a certeza Que o Botafogo Cada vez mais forte Ano Pós ano 23 22 23 mais forte 22 24 mais forte 23 25 mais que 24 E assim sucessivamente Até O Botafogo Na história Realmente uma potência E ganhe todos os títulos Lembrando que ainda tem O processo do CT Como nós vimos no projeto Que vai ser um projeto Fantástico Gigante Maravilhoso E não tem como você imaginar Vendo um processo Daquele tamanho Um projeto daquele tamanho Do Botafogo Não ser Forte Competitivo Todos os anos Então é isso rapaziada Fiz questão de trazer aqui Essa matéria do Scout Para que você possa Acompanhar e ver Que existe um trabalho Que não é Por sorte Não é Aleatório Agora só daqui a 20 anos Não É um processo Que vem sendo Trabalhado dia a dia Tá Dentro de um planejamento Então a gente vai ver Chegando no Botafogo Novos Chiquinhos Novos Cegovinhas Novos Massais Madrielson Lucas Perre Então vamos acreditar Vamos confiar E eu tenho certeza Que esse ano Seremos campeões Para poder coroar Tudo isso que vem sendo feito Valeu Um abraço Te convido a deixar o like Nesse vídeo Se você gostou Se inscrever no canal E vir participar diariamente Através das nossas lives Porque aqui você tem voz Você viu aqui Essa aqui é uma das telas Que a gente traz Né Então a gente tem todo um guia De campeonato brasileiro É conteúdo na tela O tempo todo E interatividade Com a galera Valeu Aguardo você Na nossa live Meu irmão Forte abraço E fui Tchau 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 Tchau